Olá, bom dia! No vídeo de hoje, vamos estudar a tabuada da casa 1 da primeira edição. 1 mais é a casa de somar. Vamos lá? 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 2 é igual a 3. 1 mais 3 é igual a 4. 1 mais 4 é igual a 5. 1 mais 5 é igual a 6. 1 mais 6 é igual a 7. 1 mais 7 é igual a 8. 1 mais 8 é igual a 9. 1 mais 9 é igual a 10. 1 mais 10 é igual a 11. Como vemos aqui, são acrescentados sempre um 1, que vai dar o resultado de ser somas de sempre mais 1. Vamos aprender de outra forma. É mais fácil. Aqui, estamos vendo uma pedra. Se você coloca mais uma pedra, 1 mais 1 é igual a 2. Se você coloca mais duas pedras, 1 mais 2, você tem 3. Se você coloca 1 mais 3, é igual a 4. Se você coloca 1 mais 4, é igual a 5. Se você coloca 1 mais 5, é igual a 6. Se você coloca 1 mais 6, é igual a 7. Se você coloca 1 mais 7, é igual a 8. Se você coloca 1 mais 8, é igual a 9. Se você coloca 1 mais 9, é igual a 10. Se você coloca 1 mais 10, é igual a 11 pedras. E assim vai, consequentemente. 1 pedra mais 1 é igual a 2. 2 mais 1 é igual a 3. 3 mais 1 é igual a 4. 4 mais 1 é igual a 5. 5 mais 1 é igual a 6. 6 mais 1 é igual a 7. 7 mais 1 é igual a 6. 7 mais 1 é igual a 8. 8 mais 1 é igual a 9. 9 mais 1 é igual a 10. E 10 mais 1 é igual a 11. E 11 mais 1 é igual a 12. Aqui, sempre o 1 separado e, consequentemente, todas as pedras formando sempre a soma de mais 1. Amanhã, vou ensinar a casa da soma de 2. Espero que gostem, peço que dê suas opiniões, peço que comentem, que peçam dicas e um beijo e até o próximo vídeo, se assim, meu Deus permitir.